Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou fazer um pão preguiçoso, que é um pão rápido, tem uma consistência mais parecida com a de bolo e é mais uma receita desse livro da Nigella Lawson, Nigella Express, que é muito bom. Mas vamos aos ingredientes. São 200 gramas de granola, preferência sem açúcar, 325 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal e aqui eu já tenho, já está misturado 250 ml de leite e 250 ml de água mais 20 gramas de fermento biológico fresco, mas pode ser substituído por 10 gramas do biológico seco, estimadamente. Mas eu acho que pode ser essa quantidade, não tem problema. E primeiramente eu vou só misturar aqui, dar uma boa misturada aqui nos grilhinhos secos, vou jogar o líquido e misturar. E basicamente está pronto o pão. É que já está prontinho, já misturei. Agora vou colocar em duas formas, de mais ou menos 20 por 10, 15, né? Deve ser uns 10 de largura aqui. Vou colocar em duas formas. Agora vou levar ao forno em uma temperatura bem baixinha. Eu estou colocando 90 graus, mas pode ser de 90 até 110 graus. Vai assar nessa temperatura por 45 minutos. Bem, o pão já assou por 45 minutos. Eu até dei uma subida na temperatura, deixei 100 graus. E agora eu vou elevar a temperatura para 180 graus e vou deixar assando por uma hora. Ele vai ficar bem corado e na hora que você bater em cima dele tem que dar um som de oco, né? Para ficar bem assado. Bem, e assim ficou o meu pão preguiçoso. Na verdade, preguiçoso é quem faz, né? Ele ficou... vocês podem ouvir o barulho de oco, né? Ele ficou bem assado. Eu assei por 50 minutos e depois eu virei ele e assei um pouquinho mais para não ficar mole a base dele. Porque como ele assou nessa forma de silicone, a temperatura não alcança a temperatura muito alta no fundo dele. E, interessantíssimo, eu diria que esse pão é um cruzamento de um bolo com o pão com a barra de cereal. Muito interessante, muito bom para comer com a geleia e com a manteiga. Espero que vocês tenham gostado. E vale a pena fazer em casa. Talvez até fazer com uma granola um pouco mais doce, talvez, para dar um contraste maior. Até!